Fábio Veículos tem sua trajetória iniciada em abril de 2017, completando 7 anos de muito trabalho e responsabilidade, contribuindo com o desenvolvimento econômico do município. Nossa proposta é proporcionar para Canoinhas e região uma garantia de um ótimo negócio, com veículos de qualidade e procedência. Estamos em dois endereços para melhor lhe atender. Fábio Veículos, referência em qualidade.